Vamos criar uma coordenadoria ligada diretamente à presidência da república utilizando exatamente as pessoas e as estruturas dos vários órgãos do governo para tratarmos a questão da infraestrutura, precisamos de um choque de infraestrutura na região vamos tratar do custo Brasil e do custo Nordeste identificando a questão tributária, onde também existem gargalos que impedem a competitividade de determinados setores um conjunto sólido de ações na área social, de saneamento, na área da educação investimentos na saúde, é quase que como um mutirão para que num prazo de 10 anos nós possamos alcançar índice de desenvolvimento mais próximos às regiões mais desenvolvidas do país isso será lançado aqui após esse detalhamento espero eu até no máximo a primeira semana de agosto